Salve pessoal, vamos lá então, começando a semana, dia 9 de outubro, um pouco triste né, que devido aos acontecimentos do final de semana lá em Israel, realmente algo que é preocupante a gente olhar essa situação toda aí, eu realmente fiquei abismado no sábado vendo essas informações e é um momento realmente triste do mundo aí né, vamos ver para onde isso vai se desenvolver. Vamos lá, Bitcoin corrigindo aqui pessoal, vamos lá agora direto do assunto aqui, Bitcoin corrigindo, não pegou o meu stop lá, estava assim ó, final de semana foi tenso com essa subida aqui. Por que o Bitcoin subiu aqui? Por que aconteceu aqui? Olha só caras, a gente teve um sinal ruim né, a questão do calendário econômico que saiu um indicador ruim né, o Bitcoin simplesmente explodiu aqui para cima. Por que caras? Porque muita gente obviamente entrou shortando Bitcoin, muita gente entrou shortando Bitcoin nessa região aqui. Opa, saiu um indicador muito ruim, esses pequenos começaram a desabar ali e tudo, mas fez uma armadilha, essa aqui foi uma armadilha clássica, o pessoal entrou shortando, aqui ó, essa região quando você faz todas as zonas de open interest aqui agora, deixou o pessoal preso aqui nessa região aqui ó, e foi lá pegar os stops, tentar estopar o máximo de gente aqui, porque o mercado, uma coisa que você tem que entender no mercado é o seguinte pessoal, o mercado não dá dinheiro de graça para ninguém, está muito fácil, opa, agora vai ser um sinal negativo, enfim, tome cuidado para você não entrar junto aqui com todo mundo shortando, porque aqui para mim foi uma armadilha clássica tá, e até achei que poderia ser estopado no final de semana devido a essa zona de open interest aqui ó, olha só, se open interest deixamos aqui nessa região aqui. Eu achei que aqui seria um suporte Bitcoin, que ele não ia perder e poderia ser estopado, mas, né, felizmente o stop estava protegido aqui, não cabe não sendo estopado, né, pelo menos não ainda tá pessoal. E como a gente perdeu essa zona de open interest aqui agora, a gente está praticamente perdendo essas zonas aqui ó, esse suportezinho do open interest aqui ó, tá vendo ó, nessa região aqui que o open interest subiu ó, e estamos aqui agora exatamente nessa zona aqui, bem próxima, deixa eu até botar um, exatamente nesse candle aqui, é nesse candle, agora na verdade essa zona ficou, ficou, virou uma resistência né, então essa zona aqui de open interest, ela está segurando, ela está formando um suporte ó, dá uma olhadinha como funciona aqui o mercado, pra você entender, ela está formando um suporte aqui ó, momento que a gente rompe pra baixo, agora essa zona vira uma resistência. Então agora eu estou mais tranquilo de estar no short de Bitcoin. Quando o Bitcoin estava em cima dessa região aqui ó, em cima dessa região, eu estava apavorado aqui tá, e achei que ia ser estopado, né, realmente. Agora eu estou um pouco mais tranquilo de estar nesse short aqui, ainda mais com o Pinterest aqui ó, nessa queda subindo ó, por enquanto aqui vou manter essa posição, tá, porque temos liquidez mais abaixo, vou mostrar pra vocês porque daqui a pouquinho. Mas foi tenso pessoal, por pouco aqui tá, por pouco realmente, Bitcoin dá uma beliscada em cima ali pra estopar. Mas vamos dar uma olhada aqui então, olha só, primeiro ponto aqui em relação à liquidez Bitcoin, que vocês querem ver rapidamente sobre isso, olha só a liquidez, como temos liquidez abaixo pessoal, muita liquidez Bitcoin aqui, olhando, vamos pegar o de 7 dias aqui ó, nessa zona que eu comentei pra vocês, agora muito mais próxima aqui do Bitcoin, tá. Essa zona aqui próxima dos 26.900, por aqui tem bastante liquidez aqui agora do Bitcoin. Olhando de um mês, temos mais abaixo aqui ó, esse aqui é curto prazo, vamos olhar aqui de um mês aqui agora, mostrar pra vocês sobre isso. Temos bastante liquidez aqui nessa região dos próximos 25.000 dólares, até a região dos 25.800, até a região dos 25.300. Então acho mais possível, mais provável Bitcoin ir buscar lá. Então por isso estou com manter esse short por enquanto, mas com o stop definido dos 28.700, tá. Esse short eu não perco mais dinheiro, tá pessoal? Eu já expliquei pra vocês o que eu fiz aqui, fiz parciais, né, duas parciais aqui, tá. Não perco dinheiro mais nesse short e tô segurando essa posição pra ver o que dá. Se pegar aqui essas regiões próximas, vou tá fazendo mais uma parcial, segurar essa posição. Dependendo de como vai ser a liquidez, eu vou tentar segurar essa posição até a região dos 24.800 pelo menos, tá. Porque acredito que a gente vai tentar beliscar abaixo desse fundinho aqui, ó. Se eu conheço bem o mercado aqui, essa zona que a gente deixou aqui marcado, ó, essa zona aqui vai ser uma zona de liquidez, ó. E eu quero tentar realizar esse short aqui, beliscando abaixo desse último fundo, tá. Vamos ver se vai ser possível. Não vai ser tarefa fácil, temos bastante volume aqui nas regiões aqui agora, ó. Mas temos muita liquidez, né, e o mercado pode lateralizar por mais tempo, tá bom? Contudo, pessoal, é bom ter ciência aqui, ó. Ter ciência nisso aqui, ó, olha só. A gente teve o preço subindo com o Pinters também subindo, ó. Ó, o preço subindo com o Pinters também subindo. Isso aqui é interessante de ficar de olho. Vamos ver também aqui o sentimento, rapidamente, de Bitcoin, porque eu quero ver se nessa zona aqui, se o long short rate acaba caindo também, ó. O long short rate acaba caindo também, ó. Então o sentimento, ele tá bastante bullish pro Bitcoin, tá bom? Então não saia shortando o mercado aqui, o Bitcoin. Eu acho que é muito arriscado shortar o Bitcoin, tá. Sem chance de risco. Então eu estou tentando shortar, mas pra acumular o máximo possível aqui, pra poder fazer compras dos Bitcoins abaixo. É isso. Mas não estou acreditando que o Bitcoin vai romper a região dos 23 mil dólares pra baixo, tá. Estou apostando em alta pro Bitcoin, tá. No prazo aí de um mês, dois, um mês e meio. Então, alta pro Bitcoin e buscar testar regiões acima dos 32 mil dólares. É o que eu estou apostando aqui agora que eu acredito que vai acontecer, tá. Minha opinião. Mas se eu puder tentar comprar, usar esse short pra poder comprar Bitcoin, mais Bitcoin, mais, expor mais abaixo, né. Fazer um long. E ter um, poder, poder pagar o stop abaixo dos 22 mil e 800 ali, né. Que eu comentei pra vocês. Porque eu acredito que esse mês, cara, eu acho que vai ser difícil o Bitcoin perder os 22 mil e 800, tá. De novo, CPR mensal aqui. O meu plano todo com esse short é poder fazer aqui um ganho pra poder me expor nessas regiões aqui abaixo dos 24 mil e 800 por aqui. E poder pagar o meu stop aqui abaixo dos 22 mil e 800, tá. Eu quero fazer uma compra, meu plano todo esse aqui, ó, pessoal. O meu plano do Bitcoin é tentar fazer uma compra nessas regiões. Fazer um long aqui, tá. Se os indicadores me permitirem fazer um long nessas regiões aqui. O stop abaixo dos 22 mil e 800. É um stop grande, na verdade. Compras aqui, vai ser o preço médio, né. O preço médio vai ser por aqui, mais ou menos. Não tá fazendo por aqui uma compra. Pesada. A gente vai buscar lá em cima, tá. Buscar acima dos 32. Esse aqui é meu plano, tá. Que eu tô tentando fazer. Então, esse short aqui pra poder preparar aqui pra esse long, tá. Eu quero preparar esse long aqui pra fazer essas compras nessa região. Então, esse aqui é meu plano. Eu tô tentando aí montar, acreditando que o Bitcoin vai continuar essa alta aí, tá. Não perder a região dos 23 mil dólares aqui. Então, esse aqui é a visão. Por que que eu acredito que o Bitcoin não perde essa região dos 23 mil dólares? Primeiro, CPR mensal, como eu sei pra vocês ali, tá. 23 mil e 800. Vai ser difícil o Bitcoin perder aquilo ali. Essas zonas aqui embaixo, aqui em cima, olha só. Essas zonas aqui, ó, pessoal. Muito volume e open interest em essa região. O Bitcoin tentou várias vezes aqui, ó. Segunda vez que ele tentou. Uma vez aqui tentou. Segunda vez tentou aqui, tá. Acredito que não vai ser tarefa fácil de ele romper. Tem muita demanda aqui de gente que ficou presa aqui ainda, que vai tentar sendo zero a zero. Essa região aqui tem muito volume e muito open interest. Eu acredito que o Bitcoin pode pegar essa liquidez próximos dos 23 mil e 600 e continuar essa alta. Então, vou testar, tentar fazer esse long aqui no Bitcoin, tá, bom? Se o Bitcoin romper os 28 mil e 700, não vai ter o que segurar aqui, não, tá. Então, se você tá shortando o Bitcoin e tá vendido, bote um stop aqui nessas regiões aqui. Porque se começar a romper essas regiões, na minha opinião, aqui 28 mil e 700 pra cima aqui, caras, não vai ter o que segure o Bitcoin, na minha opinião, tá. A gente vai passar reto aqui. Essa é a minha opinião, tá bom? Olhando aqui o Bitcoin a curto prazo. Tá, caras? Então, o que mais? Postei pra vocês a liquidez aqui do Bitcoin, tá. Mostrei aqui a liquidez de um mês. Vamos olhar aqui de três meses de novo, mostrando que tem liquidez lá nos 23 mil e 600, tá. Olhando aqui, é só muita liquidez nessa região. Então, aqui pode ser uma excelente compra. Estou com ordens no spot tentando comprar Bitcoin nessa região aqui agora. Zona de open interest aqui. Olhando a open interest Bitcoin, nesse curto prazo aqui a gente pode ver que essa zona aqui próxima aí é dos 25 mil e 700, a gente tem bastante zona de suporte aqui do open interest nessa região aqui, tá. Então, tem várias regiões de suporte aqui pro Bitcoin aqui agora. Várias zonas de suporte aqui agora. Essa região dos 26 mil e 900, a gente tem liquidez, tem suporte. E é possível que eu tente fazer aqui agora, né, uma nova parcial nessa região aqui embaixo, tá. Porque eu não acho muito... Eu acho que é arriscado, tá. Esse short, ele é arriscado, tá, pessoal. Ele é um short arriscado, tá. Eu tô tentando comprar Bitcoin, na verdade. Esse short é só pra poder tentar. Isso faz movimento aqui pra poder inverter a mão, tá. Eu quero inverter a mão. Dependendo da situação aqui, eu aviso você se eu mudar de ideia, tá bom. Beleza, caras? Eu acho que em relação ao Bitcoin é isso. A dominância, eu comentava pra vocês aqui, a dominância rompeu a região dos 51%, tá. Então, além do que eu imaginava aqui agora, é um peijão de 68, não é só. Isso aqui é extremamente bullish pro Bitcoin. Outro fator importante, ó. A dominância rompendo a região de 68, caras. O Ethereum barra BTC continua essa queda. Ó, Ethereum BTC continua a queda aqui. Continua corrigindo. Perdendo suportes aqui importantes. Ou seja, o Ethereum está perdendo força em relação ao Bitcoin. Muita força, pessoal. Então, realmente, esse é o sinal bullish pro Bitcoin também. Então, o sentimento está bullish. A gente tem a dominância subindo. O Ethereum perdendo em relação ao Bitcoin. Os indicadores estão bastante bullish pro Bitcoin, na minha opinião, tá. Então, esse short, eu considero o short extremamente arriscado. Apesar de ter liquidez abaixo, eu acho o short extremamente arriscado pro Bitcoin, na minha opinião. Na minha análise aqui, tá. Beleza, caras? Falando aqui sobre o mercado rapidamente. Vamos falar primeiro sobre o Ethereum, tá. O Ethereum continua perdendo aqui. Não só rapidamente fechar o Ethereum aqui, que tá perdendo aqui. Caiu bastante, ó. Até tem que testar de novo essas regiões aqui em fundo. Perdeu a região dos 1.600. E agora? Biscou abaixo aqui dos 1.580. Vamos olhar a liquidez do Ethereum também, ou zona de open interest aí no curto prazo. Vou deixar aqui o Ethereum STT. Ethereum STT dá uma olhadinha rápida aqui. Acontecendo. E tá em zonas aqui com um jeito de suporte meio o Ethereum, né. O Ethereum tá em zonas aqui com bastante suporte do open interest aqui, mas não consegue segurar, né. Vai adiante. Vamos ver a liquidez aqui do Ethereum como é que tá, então. Nos últimos sete dias, Ethereum. Lembrando que você pode fazer também pras altcoins aqui, tá. A Highblock também, interessante. Já pegou muita liquidez, que é o Ethereum de novo, tá. Na região dos sete dias. Ao invés de um mês aqui a gente tem. Com muita liquidez acima, caras. Eu acho que o Ethereum tá próximo aí, muito próximo de ir pra dar uma surpreendida também, tá. A dominância passou um pouquinho do que eu imaginava ali, mas o Ethereum tá realmente com muita liquidez acima, olhando aqui o de sete dias, tá. Vou dar uma olhadinha em três meses também. Sete dias tem bastante liquidez acima, olha só. Seja mais aqui. Pegando liquidez abaixo, zona de suporte do open interest, tem muita liquidez acima aqui nessa região dos 1595, 1675. Deixa eu olhar o três meses aqui do Ethereum como é que tá a situação. Tem essa liquidezinha aqui na região dos 1436, né. Mas a gente tá muito longe aqui, cara. Eu acho que o Ethereum tem que dar uma subidinha aqui, tá. A gente tá nas zonas importantes de suporte do Ethereum BTC. Cada vez mais próximo aí, tá. Eu acho que formar um suporte. Não acredito que o Ethereum perder direto isso aqui não, tá. Acho que vai ter pullback do Ethereum sim, cara. Estou apostando nesse pullback, falando pra vocês bastante tempo sobre isso. Acho que esse pullback vai vir aqui. A gente tá em zonas importantes aqui de suporte, ó. Testando fundos aqui, fundos. Topos também, ó. Acho que o Ethereum daqui a pouco vai fazer um pullback. Eu estou apostando o Ethereum fazer esse pullback aqui, tá, em zona de Fibonacci, pra depois continuar essa queda, tá. Ethereum em relação ao Bitcoin, tá. Então, de novo, o Ethereum, médio prazo, vai perder em relação ao Bitcoin. Você tá exposto em Ethereum. Só vai forçar esse assunto de novo, porque eu sei que muitas pessoas já estão aqui no canal, já conhecem isso, já sabem disso que eu vim falando. Mas, se você tá muito exposto no Ethereum, você vai tá perdendo em relação ao Bitcoin. Você vai perder Bitcoin, que é o que importa a longo prazo. Na minha opinião, você tá exposto no Ethereum, eu não me deria que agora. Esperaria um pullback do Ethereum BTC. Espera um pullback, na minha opinião, esse pullback pode dar a oportunidade de você sair aí, de tirar um pouco da mão do Ethereum, porque eu acho que o Ethereum vai perder em relação ao Bitcoin. E é importante você acumular mais essa tocha. Você pode até perder, talvez, em relação ao dólar, bear market, pode ser que dê problemas com o Bitcoin, mas se você acumular mais a tocha, mais Bitcoin, nesse bear market, você tá fazendo um grande plano pro próximo bull market. É nesse momento que a gente tem que acumular Bitcoin pra no próximo bull market colher os frutos aí, pessoal. Esse é o momento de, realmente, você tá fazendo os seus aportes aí, tá? Comprando Bitcoin, mais barato, tentando se expor no Bitcoin, o máximo que você puder aí, tá? Sempre com muita responsabilidade, tá? Nunca dê a win aí, né? Tenha capital, tenha caixa, porque, devido a esses conflitos geopolíticos, que a gente pode ter o Bitcoin surpreendendo aí, tá? Mas, na minha opinião, essas possíveis quedas que podem gerar no mercado aí podem dar oportunidades pra gente de longo prazo, tá bom? É assim que eu tô enxergando e vou estar enxergando quando essas quedas, se essas quedas vierem aí, tá? Mas eu acredito que elas estão a caminho aí, na minha opinião, tá? Mas aposto ainda uma pernada acima do Bitcoin, acima dos R$62 mil dólares antes de a gente fazer esse movimento, tá bom? Caros, acho que é isso. Vamos olhar que a SP500 sabe da minha SP500. Complei pra vocês, ó. Eu esperava um pullback da SP500. Esse pullback veio, né? Falei pra vocês exatamente sobre a sua última análise, ó só. Eu falei pra vocês, né? Divergência bullish aqui na SP500. Ó, fizemos divergência bullish aqui forte, ó. No SP aqui da SP500. Olha só o que aconteceu. O back forte da SP500, tá? Esse pullback. Agora, a pergunta que fica é essa. Será que de fato a gente vai ter aqui agora a SP500 fazendo esse rompimento aqui? Ou seja, fazendo esse pivô de baixo aqui, ó. Essa é a pergunta que fica aqui agora, ó. A gente vai perder esse pivô de baixo? Essa é a pergunta. É isso que eu tô de olho aqui agora. Se esse pivô de baixo vier aqui, caras, daí a coisa vai ficar dramática, tá bom? Então eu vou acompanhar se ela vai perder esse último fundo aqui, SP500, tá bom? Essa região que eu tô de olho aqui agora é a região dos 4.200 pontos. 4.240 aqui, né? Fazer esse pivôzinho de baixo pra fazer ser tenso. A gente vai ter resistência aqui nesses fundos, né? E eu quero ver a SP500 fazer isso aqui. Se ela romper de fato aqui, romper esses fundos aqui pra cima, a gente pode ter o mercado retomando essa alta aí, tá? Lembrando que outubro, outubro, final do ano, geralmente a gente tem pumps mercado aí, né? SP500, tudo volta a subir de fato, né? Então eu acredito que esse final de ano não vai ser muito diferente não, tá, pessoal? Na minha aposta é isso. Beleza? Petróleo, continua subindo aqui, olha só. Abriu em alta o petróleo, né? Abriu em alta o petróleo aqui, pessoal. Saiu notícia de guerra, o petróleo já sobe. Isso é um sinal ruim também, né? Pros mercados aí. O dólar aqui, o DXY, cadê o gráfico aqui do DXY? Vou puxar vocês. Não se moveu muito, tá? Mas isso aqui é... Guerra, de certa forma, é bom pro dólar, tá? Guerra é bom pro dólar. Porque todo mundo, quando tem certeza, opa, vamos pro dólar. Esse sinal de guerra aí, tanto que o dólar deu uma... Deixa eu ver aqui, ó. No dia... É, afinal de semana ele subiu aqui, praticamente, tá? Então é bom pro dólar. A guerra é um sinal positivo pro dólar, tá? E ruim pros mercados aí. Vamos acompanhar com essas notícias desse conflito aí durante a semana. Atualizo vocês na medida possível aí, tá? Mas é realmente ponto importante de estar acompanhando. Então é isso, caras. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise de hoje. Participe lá do grupo VIP. Não deixe de participar. Vai ser importante pra todo mundo aí, tá? É 100% gratuito pra quem estiver operando no mercado aqui. Se você não tá operando e quiser acompanhar, você pode também se tornar aqui membro do canal, tá bom? Acho que vale a pena aí postar algumas coisas importantes, alguns trades importantes lá eu vou estar colocando pra vocês. Que der tempo de entrar, eu vou estar colocando com certeza. Não deixe de participar. A gente se vê então em breve. Dejo vocês uma boa semana aí. Vamos rezar aí pra tudo dê certo nesse conflito lá. As coisas não piorem no mundo porque a gente precisa do mundo melhor, pessoal. Não tá fácil não, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Boa semana. Tchau. Tchau.